Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Pessoal, hoje vamos ver aqui mini pé de meia, aqui a boas festas e a lotaria do patrimônio também. E se temos que pararmos aqui, vamos começar aqui com a mini pé de meia. Bola de cristal, diamante, moedas, um saquinho por mês de 150, a carteira aqui, um saco de 150 e o lingote sem prémio. Vou ver agora aqui esta, 009, ver se tenho sorte, diamante, aqui em notas, simulo de jogo, lingote, ferradura com 5, notas, tenho prémio de 1 euro. Aqui, arco-íris e a carteira com 50. Vou ver agora aqui, lotaria do patrimônio. Tem que ser casteljo ou então simulo do monumento. Com 20 mafra na imagem. Tem um livro. Ouro. Escudo. A joia. Azulejo. Espada. E o mapa. Sempre. Vou ver agora aqui, outra da lotaria do patrimônio. Mosteiro da batalha. Galo. Joia. Comboio. As moedas. Croa. Ouro. Um castelo. Boa. Até agora já tenho dois prêmios aqui. Dois euros. De retorno. Vou ver agora aqui, após festas. Boas festas. Boas festas. Boas festas. Vou ver se tem três quantias iguais. Três. Aqui da tabela. Três. Pai Natal. Por exemplo. Tenho um cachecol aqui. Azevinho. Um pai Natal. Um pai Natal. A bota. Outra bota. Meia, aliás. Bengala. Luva. Pai Natal. Bola. Luva, luva. Falta uma luva. Bengala. Laço. Outro azevinho. Prenda. E por fim, outra prenda. Não deu nada. Pessoal, se gostaram do vídeo, façam like e inscrevam-se no canal. Tenho dois euros de retorno aqui. Muito obrigada por assistir. Boa tarde a todos. E até o próximo vídeo.